Olá, a diretoria do 15 de Piracicaba estuda o retorno do técnico Moisés Zegert, que está no Mirasol. O clube aguarda o encerramento da Série A2 do Campeonato Paulista para negociar com o treinador. O Mirasol está nas quartas de final e busca o acesso para a elite do futebol estadual. Moisés iniciou sua carreira de técnico no 15, em 2010. Em dois anos de trabalho, ele conduziu o time Piracicabano em dois acessos, lá 3 para 1, com direito ao título da Série A2 em 2011. Moisés admite que recebeu sondagens de outras equipes, mas disse que não foi procurado pelo 15. A equipe feminina de basquete do 15 de Piracicaba estreou com vitória na Liga da Associação Regional de Basquete. O time Piracicabano venceu Itupéva pelo placar de 62 a 43 na casa do adversário. A armadora Ana Thaís foi a maior pontuadora da partida, com 19 pontos. A equipe feminina do 15 de Piracicaba volta a atuar no dia 30 de abril, às 10 horas, quando enfrenta o time de Santa Bárbara do Oeste, mais uma vez na condição de visitante. Com foco voltado para 2020, mas ainda com esperança de participar da Olimpíada deste ano, a nadadora Piracicabana Luisa Braga disputa o troféu Maria Lenk na piscina olímpica do Rio de Janeiro. Especialista nas provas de 400 e 800 metros crawl, Luisa tem 17 anos e sabe que atingirá o ápice nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conforme planejamento traçado pelo seu técnico Reinaldo Rosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho